Shining Record Oito anos Já no lote Vai, que sejas feliz em que for e sai Da minha life por favor e sai Pra bem longe onde eu não te encontro mais Goodbye, 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 goodbye Quero ter amenésia pra me esquecer de ti Quero ser cego pra não olhar pra ti Quero ser surdo pra não te ouvir Agora que tudo acabou Vou pegar na minha cena, vou dar um gol Pra que não guardo rancor Só espero que sejas feliz com outro amor Apesar das promessas e juras Em vez de escolher foi te ajudar Mas eu só tenho que me afastar Sei que nesse mundo sou de julgar E por favor não me ligue Se a sua artista aprenda com bandida Os que me chamaram gato Obrigado me deram certidinhas Em plantas pera colhei Fez merda agora que esquei Não adianta te arrepender Você só queria viver Então não vem me dizer Quem não dá atenção pra você Porta-te aberta então vai Desejo tudo de bom Vai com Deus, goodbye Eita, leva Isso é pra aqueles que decidiram sair da minha vida Sai, que sejas feliz quando tu for E sai, da minha life por favor E sai, pra bem nós ando eu não te encontro mais Goodbye, 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 goodbye Fire, yeah Fire, yeah Fire, oh Fire, yeah Fire, oh Yeah